O seu filho teve uma fratura do cotovelo chamada fratura supracondiliana e precisa ou precisou operar? Não fique preocupado, pois no vídeo de hoje eu vou te mostrar em uma animação em 3D e te explicar também como é essa cirurgia, tá? Fique calmo porque não vai aparecer nenhum sangue, nada não, se você passa mal. Se você quiser ver e entender um pouco mais sobre essa cirurgia, que é a fratura cirúrgica mais comum da criança, então fica comigo até o final desse vídeo. Bem-vindo ao canal de Ortopedia e Traumatologia voltado para pacientes. O meu nome é Marcelo D'Amado, eu sou médico ortopedista e membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. O objetivo desse canal é te trazer mais informações durante a sua recuperação da fratura ou então para você entender um pouco mais sobre o seu problema. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como é a cirurgia da fratura supracondiliana, que é a fratura cirúrgica mais comum da criança, ou seja, a fratura que acontece na criança que a gente mais comumente opera. Se você estiver gostando, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para estar recebendo mais informações aqui e os vídeos em primeira mão. Se você conhece alguém que teve essa fratura, ou algum pai que teve o filho que teve essa fratura, então compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Como eu te falei já antes, essa é a fratura que precisa de cirurgia mais comum que acontece na criança e que você vai saber como é a cirurgia. Se você quiser saber mais sobre esse tipo de fratura em específico, é essa fratura que acontece no úmero distal, chamada de fratura supracondiliana. Eu fiz um vídeo junto com a doutora Tayla, que é ortopedista pediátrica, que te explica sobre os tipos e os tratamentos para essa fratura. Esse vídeo vai aparecer aqui em cima, para você poder salvar e assistir logo depois desse aqui de como é a cirurgia. Antes de começar, eu gostaria de te informar que esse vídeo é um vídeo informativo, não tem o intuito de ensinar ninguém a fazer a cirurgia, mas apenas te explicar como ela é feita, para que você possa ficar mais calmo e tranquilo. Podem haver variações e algumas vezes também pode ser preciso fazer um acesso, um corte no cotovelo, para poder colocar o osso no lugar, o que esse vídeo não mostra e modifica o procedimento. Então vamos lá, vou te mostrar a animação agora e a gente vai começar. A criança é levada ao centro cirúrgico e realizada anestesia geral, com a intubação da criança e o posicionamento da mesma. Normalmente, ela pode ficar de barriga para baixo ou barriga para cima. Nesse caso, ela é posicionada de barriga para cima e o intensificador de imagem ao lado do braço da criança, onde vai se apoiar o cotovelo dela. Ela é então posicionada em cima do intensificador de imagens, é realizada a asepsia, antisepsia e colocação dos campos cirúrgicos estériles para a realização da cirurgia. Após isso, é conferido o posicionamento com a realização da radiografia em AP e em perfil. Depois disso, o cirurgião ortopédico vai realizar a redução da fratura, que normalmente, na grande maioria das vezes, é feito por essa manobra de redução e realizado fechado. Caso haja necessidade, pode ser que tenha que abrir por uma incisão anterior ou posterior e aí, então, realizar a redução. Depois da redução, é realizado um controle radiográfico para ver se o osso realmente está no lugar e numa posição aceitável. Esse controle é sempre feito em duas posições, em AP, em perfil e também pode ser feito em oblíquo. Após a redução, é, então, iniciado a inserção dos fios de Kirchner para a fixação da fratura e a manutenção da posição do osso. Existem diversas configurações de fios, podem ser divergentes, convergentes, cruzados, mas o importante é preservar o nervo ulnar, que fica na parte de dentro do cotovelo. Atualmente, se dá preferência para colocar dois ou três pinos da parte lateral, ou seja, na parte de fora do cotovelo da criança. Havendo necessidade, ele também pode ser feito na parte de dentro, mas atualmente, evita-se colocar na parte de dentro por conta do nervo ulnar. Após passar um fio, é realizada uma radiografia onde se vê a posição dele e se está tudo bem com a posição do osso. Após a inserção do primeiro fio, coloca-se agora o segundo fio de Kirchner. Lembrando que o posicionamento é sempre checado com a radiografia em AP e em perfil. Caso haja necessidade, realiza-se a inserção de um terceiro fio. Após a inserção dos três fios, é realizada a checagem final da radiografia em AP e em perfil, e também a estabilidade, onde o cirurgião vai testar se o osso está mantendo-se no lugar. Após isso, é realizada a dobra e o corte desses fios de Kirchner, que normalmente ficam para fora da pele e são retirados com seis semanas. Enquanto isso, o paciente é mantido em uma tala e o curativo e o acompanhamento devem ser feitos juntamente com o seu médico. Após a cirurgia, também é checada a perfusão e se o sangue voltou a circular para a mão da criança. Bom pessoal, espero ter te ajudado, que você tenha entendido como é a cirurgia, que fique mais tranquilo agora. Para mais informações sobre essa fratura, assiste o vídeo que eu fiz com a doutora Tyler. Também não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, que é muito importante e ajuda o canal a crescer e com que mais pessoas conheçam aqui o nosso trabalho. Lembre-se de seguir as orientações do seu médico, de não faltar aos retornos e de só tirar a imobilização depois que ele melhorar. Se quiser saber mais também sobre os fios de Kirchner que ficam ali no cotovelo, a gente fez um vídeo específico sobre isso. Um abraço para você e melhoras!